Vem comigo, vem comigo Bora, Samuel Eu sou seu, vou tirando, vou tirando, vou tirando Já morri já É, morri, eu sou ruim mesmo Sou botizão Mas aí quando eu pego, morre rapidinho Me mata não, Samuel Ah, tira, 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 tira Ai, querendo lá os cara Ah, morri Morri, eu sou ruim Morri, eu sou ruim Se meu brother morri É, morri, eu sou ruim É, morri, eu sou ruim É, morri, eu sou ruim Vai, Samuel, pega a cena, meu pai Olha o meu brother Olha o meu brother Olha o meu brother Olha o meu brother Ah, morri, eu sou ruim É, morri, eu sou ruim Tá o meu brother Não, sai, sai Não, sai Eu vou trocar de brown Eu também vou, mano Brown, bicho Mas pega aí tudo junto Pega, meu irmão Vai morrer? Eu sou cantinho, você passa bastante Não é nada, não é nada Eu sei lá, eu sei lá Eu sou o papai Eu sou o papai O papai O papai O papai O papai O papai Vai ter, vai ter, vai ter Vai ter, vai ter, vai ter Sai daí, mata Sai daí, desce, desce, desce Vai pro Matinho, sai Eu sou o papai, você tá morrendo Vem comigo, seu mano Espera, espera, espera Mata, mata Mata Boa Ganhamos 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 Seus bosta Seus bosta Seus bosta Jogar de mão Não passou Tudo botizão Não Ele tá escolhendo o brown Qual que eu vou? Eu não tô, né? Eu não tô aqui Não? Não? Não quer ir? Isso é muito fácil Não, 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 não Não, não, não Não, não Quem foi? Tem que trocar um, dois Bora 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 sim, né? Não, não Não Mata Será que vai? Não Acho que é Não sei Tem uma boa também Bora Bora Vai Mudidão Já vou usar assim, ó Ó, isso não é bom, tá? Eu já vou tirando, pai É, não fiz Tá bom, pai Tô morrendo, pai, você vai tirar minha Tô sem vida, pai Vai lá, pega logo, pai Ó, vocês dois morreram e eu não morri ainda Eu vi o que acabou de nascer aqui Foi, Samuel? Eu tô com o que joga veneno Eu não vou trocar Pega, pega Tô mais dois, Samuel Tô mais dois, Samuel Tô mais dois, Samuel Mata, pai, mata o corpo Eu tô com o vagabundo Eu não morri ainda, eu não me vivi ainda Só vocês dois que eu morro Pega, pega Vamos, vamos, vamos Não morre não, ninguém morre Pai, ninguém morre, filho Ninguém morre, ninguém morre Ninguém morre Ninguém morre Ganhamos Ganhamos, papai Ganhamos Ah, que seu craque Eu não morri nenhuma vez Vocês dois morreram três, cinco vezes Eu que quero ganhar um time eu mesmo aqui Tchau